Eu já falei pra você, lixar de magia Eu quero ver você na cor real, minha filha Eu já falei pra você, lixar de magia Eu quero ver, 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 ver Se você quiser, pode dançar laguete Maguete, maguete, maguete Para o balanço do vento, nasceu de Cristo Maguete, maguete, maguete E se você quiser, maguete Maguete, maguete, maguete Maguete, maguete, maguete Em baixo, em baixo, em baixo Em baixo, em baixo Se preparem pra subir Em cima Em cima Em cima Em cima Em cima O arraba, garigua, feita você Quando você for um brilhante que for Me junte o primeiro, olha aí amor Quando a paredeis do seu show Quando a luz espalha na galera Todinha a força, na saco... Se você quiser, volta só na gatinha O arraba, tirou, arraba, tirou O arraba, tirou, arraba, tirou O arraba, tirou, arraba, tirou Se você quiser, volta só na gatinha O arraba, tirou, arraba, tirou Mas não há louco, eu não sou O rapazinho é o rapazinho Oh Daniel! Eu só põe pra você, nem só de parecida Eu quero ver você na coreografia Eu quero ver você na coreografia Eu quero ver você na coreografia O rapazinho, rapazinho, rapazinho Portadinho, rapazinho Que você fizer costume Com o rapazinho, rapazinho Se preparem pra subir Em cima, em cima, em cima Vem, vem, vem É você, a dança é boa Vem, 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 vem A gente fria lá no amor Vem, 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 vem sự showing Para vencer a garganta, campus Sao, da Rafael Se você quiser coisa Tendela na casinha Pelo brasileiro GЛP Se você quiser coisa Tendela na casinha Tendela narigas Colocando um abraço, parceiro 막veram aqui ела Uma manga prazer, já paga prazer Uma manga prazer, já paga prazer Já paga prazer, já paga prazer E dançando, dançando, dançando Que uma manga prazer Já paga prazer Já paga prazer Já paga prazer Agora a madrugou E dançando, dançando Dançando. 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 Dançando Como é pra fazer, ainda pra fazer Como é pra fazer, ainda só falta você Um abraço, um bombeiro, sai a coisa Vai entregar o meu coração Vem dançar, dançando, dançando Vem dançar, dançando, dançando Vem dançar, dançando, dançando Sembra, sembra, sembra Sembra, sembra